Para o confronto contra o Goiás nesta sexta-feira às 8h30 da noite no Castelão, o técnico Roberto Fonseca vai ter que improvisar ainda mais. Se já não bastasse a dupla de volantes titular Diego Silva e Willi Oliveira permanecer no departamento médico, os laterais Alisson e Bruno Moura vão cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Marcelo e Kaique são os mais cotados para as laterais. O meia João Paulo segue machucado, assim como o Eliton Rato e os atacantes Jamie e Bruninho. Retorno mesmo somente do zagueirão Maracás, ou seja, totalizando, o tricolor terá noves desfalques para o próximo jogo. Então, para quem sonha em ganhar a cena, o momento é interessante, aproveitar as oportunidades para mostrar serviço, porque é de serviço que o time está precisando, principalmente para sair da parte de baixo da tabela da Série B. Com o empate contra o Juventude, o Sampaio acumula cinco jogos sem vencer, a 17ª colocação e 12 pontos perdidos dentro de casa, com duas rodadas na zona de rebaixamento. Na competição nacional, o Sampaio jogou oito vezes dentro do Castelão, teve três vitórias, três empates e duas derrotas. Dos 24 pontos disputados, foram 12 conquistados, ou seja, o tricolor tem apenas 50% de aproveitamento em casa. Em 15 partidas na Série B, foram quatro vitórias, quatro empates e sete derrotas, marcando 15 gols e sofrendo 18, um aproveitamento de 35,6%. É, o sinal de alerta está ligado para o tricolor.